Salve, salve família, que que é com vocês? Se é brother paradise, galera, vamos só zoom, react to each, react to each, nego chamas vs choice O especial do Tank continuando, lembrando pra galera do DF O especial do Tank vai ter só mais um dia, depois vai ser especial da eliminatora do DF Se liga, escrito no Endário, já deixa o like antes de começar a react Outra coisa, você não é inscrito no canal, não se inscreve no canal pra acompanhar nosso Trump Então sem mais de longa, vamos pra dentro Nego Chamas Salve, gang, bravo Não vou ler muito medo, não, não deixa eu te falar Quando o drama vai começar, deixa eu improvisar Tu tá ligado, eu tô pro pulo alto Tá me expulso da boca porque ele não passou a visão Essa é a tua carreira de completo Se liga, vai na bunda, tá ligado E esse é o diareto Se liga, vai na bunda, faz a meu cai Eu cortei o teu cabelo, deve ser cego igual o teu pai Eu chego a meu papo, eu chego aqui sem decorada Se liga, meu papo bolado, tá chegando, faz a minha vida levada E esse cara de chubaca É feio pra caralho, te gasto no momento Se liga, meu papo, eu chego aqui desenvolvendo Tu tá levado, eu chego na improvisada O novo drama vai chegar, nem é porrada na sua cara Você não dá um ataque, armado e sem recheio Você só tá aqui porque Budapulto ele não veio Budapulto ele não veio Budapulto esse, mano, bicho até gás esquisito O Budapulto ele não veio Budapulto esse, mano, bicho até hoje Das é o mais da galinha O работает O dominante O Gustavo O Budapulto ele não veio Então modaça esse ajoelho Entencada Porque eu te esculaste no lugar dele Bargulho é yoga Então vem comigo Passar o sufoco Agora meu amigo aí, vamos estourar o champanhe, meu pai não vai na boca aí, velho, pode derrubar a tua mãe Não pode, meu amigo, eu não vou saber que ainda pode, você quer falar de cabelo comigo, mas ele vai tomando agora, você tá fugido Olha aqui a minha levada, e vou aí, para queimada Você é filho do Tiago, aí parceiro pro gol, você quer gastar minha óculos Mas tu sempre deu chapadão, recebendo a lama, o Zopradi, o Zopradi, o Zopradi, o Zopradi, o Zopradi, o Zopradi E o Zopradi, 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 o Zopradi E eu respiro com a minha alma, eu tenho calma, aí teu beijo bate palma, todo mundo já falou, vai reinar Na moral, agora eu vou me te gastar, aí parceiro agora, tranquilo que cê caiu, talvez sou meio fio que o meu pai cê pensou Eu venho comigo pra suave, MC Chase gastando a onda aqui no Brasil Aí parceiro na moral, que fala é besteira agora, manitinho é do instrumental Ótimo Se liga quando a vida eu chego aqui sem temporada Na mancha eu tô pra só, eu chego na verdade Se liga quando a vida eu chego na sagacidade Que tá animado, mano, e eu tô procurando, tô crescendo Porque todo dia pra ele ir a Padaú Eu chego na levada, horrível no momento Se liga quando a vida eu chego aqui desenvolvendo Com paz é veloz, é veloz e furioso Se liga no meu papo eu chego até em toque Pai de chance no cinema, chego desenvolvendo Dorou porrada, parada, o que que tá acontecendo? Se liga quando a vida eu chego, e aí você se adorando Que tá animado, mano, eu chego assim, se mexendo Basulha muito doido, deixa a nova eu te falar Se liga quando eu trago, eu chego só de improvisar Teu pai, meu bebezão, eu represento o meu friki E pra Niterói, cego, paulo, varando e Itaboraí Que tá animado, mano, mano, mano Que tá animado, mano, mano Que tá animado, cara, 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 cara Terceiro, Rádio, terceiro, gente De um tipo, pesadar, só aí nego dando a minha resposta, mano Aí, aí, falou, falou de Itaboraí Eu lembrei, Batalha da Força, os filhos de lá, um salve pra Batalha da Força de Itaboraí Eu salve pra Batalha da Força de Itaboraí Aí, se liga Na minha esquerda, Negodrama Na minha esquerda, Negodrama Rapaziada, eu tenho um tipo de barulho pra Negodrama Vamos pro outro, muito barulho, quem preferiu, a Rima da Força de Itaboraí Negodrama Choice Rapaz Calma, a plateia é meu Calma, a plateia é meu Calma, eu tenho 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 Calma, calma, a plateia é terceiro round Calma, eu tenho Perguntei, pergunta aí Fala pra mim, Elipira Quando você vota a terceira batalha da noite Calma, a minha deu terceiro round Calma, eu tenho Direto, né Mas Terceiro round É o Marilão com o terceiro round Ele pediu o que, ele Vai, vai Aí, a Rá Desculpa Vem comigo, Renan Calma, calma, cê mit, cê mit Aê, aê, aê Seletiva Nacional Batalha do Punk O que vocês querem ver? Só que! A seletiva nacional, batalha do pé O que vocês querem ver? Só que! Terceiro round que eu termino com essa, solta! Só que! Mú, 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 mú Aí! Tô pão no reino, minha coisa é que o Maga para de pirraça Porque eu não me vi, eu vi na minha porra da fumaça Eu chego na levada, rumo o dia inteiro, nego, grana Vai pegando o meu aqui, agora tu olha o jogo Cê quer falar de queimar casa, mas agora entra em choque Tu vai comprar roupa, a loja entra em queimar de estope Pode levar lá, meu caralho, é hip-hop Cadê que por que você se prepara essa parada, por que que é chope? Bagulho é muito doido, tu não pega uma cachorra Tem paga longe, paralho, qual o preço dessa porra? Tá mito! Tch software code Eu sei o que o preço dessa porra Descobriu que as contas e comprou a sua prima que é cachorra Não, mas é uma coincidença Nomorar Não, só Que incrível Não, só Não, só Cow An S Ras Aí meu pai é cedo, tá na greve, troca esse aqui dos Team One, é pro Mike Park da S. Neves! Sem calor! Agora eu só arrastei! S. Neves tá ligado, me arrebate a torneta, cê faz outro churador na passagem pela 1.50. Eu chego na levada, tu é cravo demais, se liga no meu corpo eu chego aqui sem eu que faz. A passagem é 1.50, mas pega a passagem, essa experiência leva de bagagem na tua viagem, rap na sacanagem, você virja de cultura e tu não pega essa mensagem. Mano, vou até tirar o fone aqui, a batalha foi pra área pra caramba velho, de Rocha. Eu acho que qualquer um dos dois MCs que ganhasse aí merecia, mano, de Toro. Mas, pra mim assim, de coração mesmo, o Tio Ace eu acho que rimou melhor, cara. O Nego Drama ele tava muito, tá ligado? Ele passeava muito a entrar assim, mano. Usava muito, muito apoio, muita rima de apoio pra falar uma coisa, tá ligado? O Tio Ace já tava sendo bem mais direto, tá ligado? E... E... Eu acho que nesse quesito, Tio Ace, ganhou mesmo, mano. Naquela... Nossa, mano. Ou, é cabuloso, né? Quando você vê a batalha de 2 MCs desse nível, é cabuloso. Eu vou falar que sei. Budi não foi, Tio Ace entrou, Tio Ace representou sinistro. Representou sinistro, filhão. Perdeu na semi pra Orochi. E vou falar que sei. Eu acho que foi na semi, eu não lembro muito bem. Mas eu falo com você, mano. Tio Ace representou cabernuoso. Se leva... Sabe? Então... Essa foi a de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou seu like, mano. Deixe seu like pra fortalecer o tranco do paradise, que é importante pra caramba. Cada vez que você deixa um like aí, o vídeo é recomendado pra uma pessoa diferente. Então... Estoura o like aí. Você sabe? Outra coisa. Você que gostou e não é se no canal, se inscreve no canal, pô, pra acompanhar nosso tranco. Você sabe? Outra coisa. Ó. Especial DF. Tá vindo aí. Tem só mais um dia do Especial do Duck. Você sabe? Outra coisa. Se liga. Paradise. Sou eu. E você. Ó a escrita na idade. E você. Estou olhando essa rima. E eu. Também. E eu. Se você pode ir para paradise. Para aí. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui.